Para você que está precisando desintoxicar o seu fígado, é muito importante você apostar em alimentos saudáveis como frutas, vegetais e legumes. Além disso, também alguns chás vão ajudar muito a desintoxicar o fígado, por isso eu fiz uma lista aqui de alguns produtos que vai te ajudar muito nesse processo. Começando bem aqui, dois chás que não podem ficar de fora dessa lista é o chá verde e o chá de boldo, eles ajudam a tirar as toxinas do fígado. A própolis, principalmente a própolis vermelha, ela é rica em antioxidantes e propriedades anti-inflamatórias, participa na digestão e também ajudam na desintoxicação do fígado. O gengibre também é rico em propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes, ajuda no processo da digestão e também melhora o funcionamento do organismo. Vegetais como brócolis, couve, couve-flor, os vegetais escuros como espinafre e ebertalha são ricos em vitamina C, beta-caroteno, fibra e água, são nutrientes que tem função anti-inflamatória e antioxidante. Comer mais frutas, beber água diariamente e fazer atividade física regularmente, isso tudo vai contribuir para o bom funcionamento do seu fígado.